Eu sou o Márcio Júnior e isso aqui é o Projeto Inocente e bora então falar sobre esse filme. Vamo falar sobre o Uzumaki, que é baseado no mangá de mesmo nome do Junji Ito, que inclusive aparece no filme num cartaz procurado pela justiça. E esse filme aqui é de 2000, tem uma hora e meia de duração mais ou menos e bora já começar com esse papo então. Bora lá! Acho que preciso começar dizendo que essa é a segunda vez que eu vi esse filme, ok? A primeira vez que eu vi foi logo depois de ler o mangá do Junji Ito e ler o mangá foi uma experiência incrível, foi imersivo, foi bem genial, inclusive eu recomendo sempre, tá? E aí eu peguei o filme pra ver logo em seguida e foi extremamente decepcionante, mas isso já faz um tempo. Daí eu resolvi rever o filme esse final de semana depois de um tempo então com um olhar só pro filme e apesar dele ter pontos a serem melhorados, sim, eu não achei ele tão ruim. Com uma adaptação ele peca demais, mas isolado talvez nem tanto assim. Na verdade você consegue perceber que ele tem efeitos estranhos, uma filmagem extremamente experimental, uma direção bem peculiar, mas tudo isso parece se integrar com a proposta do filme de ser mais fantasia do que realista. Eu real sinto muita falta de filmes assim atualmente que não querem transformar o bizarro em natural a todo custo porque o bizarro é bizarro e ele é antinatural. Então eu não diria que o filme envelheceu mal. Toda estética dele, toda proposta vem do pressuposto de mostrar algo que não encontra nem base na realidade. É algo que nem precisa parecer verossímil. Por que? Porque é uma quebra completa do comum. Ok? E eu digo na verdade que isso foi proposital. Você percebe o propósito porque a direção em si ela não busca um realismo nela mesma. Ela busca esse rompimento com a sensação de realidade em si. Ela busca ser parte integrante do fantástico, girando a câmera constantemente, buscando constantemente perspectivas distorcidas, deformando tudo ao redor, mas já a gente vai falar sobre isso especificamente de um jeito bem mais pontual, bem analisando tudo. Só que apesar disso eu acho que o roteiro peca em um aspecto dentro dessa proposta. Como é algo essencialmente não natural e que tem a proposta de soar não natural em si, tudo se torna delicado quando toda a maldição da espiral tá rondando a cidade, tá sob a cidade, tá basicamente assim em cima ali da cidade, em um formato de fumaça espiralizada, indo em direção ao lago e não existe um senso de urgência muito grande ao redor. Grande parte da intenção da direção é construir um terror atmosférico. Beleza, já deu pra entender em que tudo fica urgente, mas tem as pessoas ficando presas na maldição, pessoas ficando deformadas, mas existe uma falsa calmaria ao redor, o que gera então um descompasso, então uma apreensão no espectador. Isso eu entendo, isso eu gosto inclusive. Eu gosto muito dessa construção de calmaria inquietante que alguns filmes de terror conseguem passar, como se a gente quisesse pegar os personagens e falar assim, ou, presta atenção, tá tudo caindo, corre, não tá vendo que tá tudo sendo ferrado com essa maldição? Por que você tá calmo? Entende? Meu B.O. não é esse. Meu problema é que o roteiro ele quebra essa calmaria em alguns momentos pontuais só com quem tá presente em determinados atos. A fumaça tá espiralizando ali na cidade inteira e só as pessoas do funeral tão desesperadas. Mas quando a gente vê a cidade logo em seguida, tudo parece calmo. Não tem mais ninguém desesperado, porque parece que ninguém mais ficou sabendo de uma coisa que tá no céu. O que faltou no roteiro foi justamente expandir o conhecimento desse problema. Não precisava nem de muito, tá? Uma cenazinha assim pequenininha com aquele policial que grita algumas vezes, ele poderia receber algumas queixas por telefone ou algumas pessoas tá ali falando que tá rolando coisas estranhas pra ele, já bastava. Nem precisava de muito, só isso já bastava. Mas, como não rolou, parecia que essa maldição não era da cidade em si. Parecia que era do núcleo de personagens que a gente tava acompanhando. E isso não é o propósito do filme. Compreendo, sim, que a maldição tem como propósito te colocar dentro dessa espiral. Você interioriza a espiral de modo que não vai perceber a própria maldição que tá em você. Certo? Tornando você mesmo indiferente a ela. E mais do que isso, querendo fazer que outras pessoas interiorizem isso também. Isso justifica, inclusive, esse senso de calmaria inquietante que eu falei antes, né? Agora há pouco. Mas, se existem personagens que tavam cientes, não tinham sido amaldiçoados e tavam desesperados, outros também poderiam estar nessa mesma vibe. É como se o filme impregnasse. É esse o ponto. A nossa perspectiva com a distorção que vai rolar naquela cidadezinha que a gente vê. Muitas vezes, o ângulo da câmera, ou então, o modo como a imagem vai ser usada dentro da edição, né? É que acaba distorcendo todo o contexto. Como se a nossa perspectiva subjetiva, como espectador, tivesse já impregnado com essa maldição que tá rondando. A câmera, primeiro, ela fica muito estática. Bastante estática, deixando essa garotinha vir e ir dentro do enquadramento, com uma espécie até mesmo de indiferença. Quando aquele garoto assusta ela, a imagem dele gira, mas não de um jeito fluido. É muito demarcado, né? Justamente pra demarcar um rompimento do fluido do comum. Muitas vezes a câmera posta em close ups bem fechados, que devido a essa proximidade da lente, acaba deformando justamente a perspectiva. Ou então, existe sim um efeito de deformação que vem justamente pra se unir ao efeito da perspectiva da câmera, que é o que rola quando os olhos do pai do garoto giram e acabam ficando maiores também, devido a perspectiva, mas com efeito também. Então, grande parte dos efeitos a gente pode dizer que tá mais na técnica do que na artificialidade. Ou então, a gente pode transmitir isso, que maior parte da maldição tá mais impregnada nesse lugar e no modo como a gente enxerga as coisas do que, na verdade, vem de um senso externo. A distorção, ela pertence àquele lugar justamente como a gente descobre que, de fato, esse lugar foi basicamente construído em cima e ao redor de um ritual que ele amaldiçoa essa pequena cidade. Em alguns momentos, inclusive, vou chamar atenção, a decupagem cobre uma cena mostrando a mesma ação de ângulos diferentes. Como se desse pra gente, esse espectador que tá olhando a coisa toda, o poder de observar tudo de todos os lados, de todos os ângulos, como se nós pertencessemos ao lugar e estivéssemos em qualquer lugar. O que se se correlação na própria maldição da espiral, que faz tudo ter uma conexão indistinta e também, às vezes, rostos são projetados nas construções como se lugar e pessoas estivessem interconectados. Inclusive, a cidade, o aspecto da cidade, transmite uma sensação de ser muito pequena. Sempre que eu vejo esse filme a segunda vez, a cidade me parece uma maquete. Lugares pequenos, pouco povoados, tudo muito provisório. Num contexto geral, isso é transmitido quando a cidade é mostrada, mas se mostra pouco do céu e do horizonte. A câmera focando pouco no céu dá essa sensação. Focando mais nas pequenas construções que dão essa falsa sensação de perspectiva. É uma técnica muito bem utilizada, inclusive. É muito difícil usar essa técnica, que brinca com um contexto e também causa uma sensação de aprisionamento, porque é como se aquele espaço fosse um labirinto de construções que são inescapáveis. A questão das espirais também vem com um símbolo. A espiral tem a capacidade de ir te pondo no centro, espiralando e distorcendo o contexto, pra te fazer o foco da coisa toda. O que justifica, então, o uso de close-ups fechados e a distorção dessa perspectiva apresentada pela proximidade da câmera, correto? Mas também vem pra justificar a espiral quando aquela garota da escola quer toda aquela atenção de todo mundo e aí, por fim, o cabelo dela fica espiralizado. Então, ela tá no centro da atenção, mas de um jeito distorcido. A espiral é também um símbolo de uma espécie de armadilha. É como se ela puxasse você, como se ela tomasse você, levasse você cada vez mais pra dentro dela e começa com uma obsessão, passa a pertencer a você, os olhos viram espirais, você consome a espiral até que você morre com uma espiral dentro de uma máquina de lavar e até suas cinzas se tornam espiral no céu e aí você vai e vira lama no lago pra tornar outras pessoas espirais também. E é justamente isso. A espiral é uma armadilha que toma não só um sujeito, mas vai tomar todos que vão adentrando cada vez mais nisso. A espiral tem a capacidade de interiorizar e ser interiorizada. Tanto é que nos céus a espiral forma um rosto de um que vomita o outro e assim por diante. Ela contém tudo e tudo contém ela. A inescapabilidade então da espiral também vem de uma outra maneira. A natureza muitas vezes vai se manifestar através disso, desse padrão. Isso acaba sendo demonstrado de algumas formas, de duas formas que eu lembro. Com os garotos que eles se transformam em lesmas, caracóis na verdade, gosmentos e tudo mais e com a mãe lá do rapaz ficando com a fobia de espirais e se mutilando. E você percebe que na verdade em ambos os casos a coisa atrai. Primeiro que o pai do garoto surge filmando uma lesma muito calmamente, já fascinado por esse padrão. E então quando aquele garoto surge todo melequento, todo gosmento, por já ter iniciado essa transformação em caracol, aquilo obviamente atrai a atenção de geral dentro da sala e aquela gosma acaba respingando nos outros, inclusive, quando ele cai lá no chão. A espiral dentro do corpo humano, inclusive, parece transcender. Uma coisa doida. A gente vê uma projeção de espiral que emana desse cartaz dentro do filme que mostra a espiral dentro de um ouvido. E uma centopeia entra no ouvido da mãe e gera toda aquela perturbação, faz ela ter noção que existe mais uma espiral dentro dela que ela esqueceu dentro de si. Essa maldição, então, pertence a cada um de lá dessa cidade. Ela está na essência, ela emana. Então, isso torna a coisa toda mais aterrorizante. Num contexto geral, como a gente sabe, o terror é fruto do contexto de onde ele surge. Godzilla, por exemplo, surgiu pra realizar o imaginário coletivo do que será que viria das radiações das bombas. Zumbis, então, vem pra realizar essa matança daqueles que pensam de um jeito massificado e retrógrado. Os vampiros surgem pra realizar uma laciva intromissiva. Enfim, terror tem sempre um contraponto ali. No caso do Uzumaki, o terror real chega até a ser integrado dentro da história, que é a destruição da história, da cultura e das pessoas através de tufões. Claro que não necessariamente só surge devido a isso, mas você percebe que a representação é que a cidade surge, ela se desenvolve e ela vai ser destruída tendo como parâmetro toda a espiral. É algo que pertence ao lugar, à história, à natureza se manifesta assim e tudo está habituado a isso. O Japão, ele tem um longo histórico de tufões que destroem lugares, destroem culturas e é um terror muito presente e ele é inescapável. É uma maldição, então, que faria parte da história do lugar, do local. Outro aspecto é que a espiral vem justamente como uma espécie de praga, certo? Quando a gente fala sobre uma maldição, a correlação mais direta que a gente pode fazer é de praga, praga mesmo, natural, certo? Os caracóis são representativos dessa invasão que vai corroendo esse lugar, do mesmo jeito como a nuvem de fumaça, poluição, é representada tomando esse lugar como uma espécie de poluição mesmo, que cai no lago, atinge todo mundo, então é bem inescapável. Outro elemento é de querer estar no centro de tudo, de ser o centro das atenções, que é tanto um desejo, como pode vir a ser um pesadelo também. O preço que se paga por estar no centro das atenções é, muitas vezes, chamar a atenção pelos motivos errados que vão acabar distorcendo o sujeito, ok? Mas era isso, se você curte conteúdo de filmes, dá uma olhada na nossa playlist aqui do canal, tem bastante conteúdo por lá, review, análise e explicação, daí aproveita e se inscreve por aqui se você não é inscrito e ativa o sininho também, daí a gente se vê nos próximos vídeos e até mais! Tchau!